A gente vinha conversando já há algum tempo, o meu empresário conversando com o Jeffusio e já estava bem caminhado assim, só era mesmo a questão de vir e assinar, porque já estava palavrado, a gente já tinha acertado valores, tempo, enfim, praticamente tudo. Então era só questão de tempo, porque estava de férias, o Botafogo estava de férias por causa do campeonato da Série D e hoje estou aqui, já assinei, já graças a Deus deu tudo certo. O que fez você aceitar o convite do Botafogo e se tinha outros convites de outras equipes e optar pelo Botafogo? Tinha sim outras opções, mas acho que foi a melhor escolha que eu tive pela história do clube por disputar um campeonato paulista, ser o campeonato mais disputado dos regionais, na minha opinião. Então acho que é um grande desafio e é um clube grande também, tem camisa, torcida, enfim, acho que uniu tudo e foi o que fez definir ter escolhido o Botafogo. Para aquele torcedor que não conhece o Alain, conta um pouco da carreira, da sua carreira dentro de campo e um pouco das suas características. Você é volante, mas gosta também de chegar um pouco ali mais na frente. É, na verdade eu sou meia, só que já há algum tempinho que eu venho trabalhando como um segundo, terceiro volante e comecei no São Paulo, nas categorias de base, subi em 2006, 2007, aí saí, fui emprestado, Ituano, aí em 2009 Guaratinguetá, 2010 Santo André, 2011, 2012 São Caetano, Red Bull, Portuguesa e agora Guarani. Botafogo ano que vem já tem o Paulistão e a Série C, e a torcida espera muito depois de um ano que teve acesso na Série D e o título. Você chega também já pensando que vai ter um pouco de cobrança e de responsabilidade pela frente, não é só mais uma passagem por um clube? Eu espero, é bom, é bom essa cobrança. E como eu disse, o Botafogo é um time grande, tem torcida, tem camisa, e acho que a gente tem que esperar essa cobrança, porque é o que vai incentivar mais para que a gente consiga títulos também, não só acesso, como agora conseguir o título da Série D, porque o próximo ano também não conseguir o título da Série C e buscar também um bom campeonato paulista, que a gente sabe que é difícil, título, mas por que não? Acho que nada é impossível, então acho que a gente tem que pensar alto sim, trabalhar forte para que a gente consiga fazer um bom campeonato paulista e na sequência conseguir o acesso da Série C. O último Paulistão você disputou pelo Red Bull, eu não lembro agora, mas você esteve em campo contra o Botafogo na vitória do Red Bull lá no Moisés Lucarelli, quantas vezes você jogou contra o Botafogo, que lembranças que você tem jogando contra o Botafogo? A lembrança foi essa contra o Red Bull, que eu estava no Red Bull e a gente ganhou de 2x1 e eu joguei o jogo, foi em Campinas, e é essa, acho que foi a única vez, se eu não me engano, foi a única vez que eu joguei contra o Botafogo, foi essa, que eu estava no Red Bull. Seja bem-vindo, boa sorte então com a camisa do Botafogo, que em 2016 você consiga os seus objetivos e objetivos do clube também. Valeu, obrigado, obrigado a todos aí pela confiança e espero corresponder à altura a todos que estejam aguardando aí o Alan para poder jogar e conseguir títulos e vitórias, enfim, obrigado.